Oi gente, tudo bem? A gente vai hoje fazer um passeio diferente. A gente vem numa cidade que a gente ama, que é pedreira no interior de São Paulo, e é uma cidade cheia de artesanato, coisas místicas, esotéricas, então a gente veio comprar algumas coisinhas e a gente vai dar uma olhada... não dá uma olhada não. A gente vai mostrar pra vocês, né? Isso, a gente vai mostrar pra vocês como que é aqui e como são as lojas, tá bom? Espero que vocês gostem e vambora. Já chegamos aqui, gente, numa das lojas que eu mais amo, é das Pedras. Olha que lindas essas drusas, lindas demais. Aí aqui também tem porcelanas, essas coisas assim. Meu Deus, gente, é muito lindo. Ai, já levou um dedo, assim. Ah, tá bonita! Nossa, olha essas! Que lindas demais! Olha isso! Caramba! Verdade, natureza perfeita! Aí aqui são... Não sei o que é isso. Ah, castiçal, essas coisas. Aqui tem a parte de cristais. Ó, gente, pra quem gosta de pedras, essas coisas naturais, aqui é o surto. E isso já é saboneteira. Coisa mais linda. Aí ali tem as coleções de pedras, que você já compra um saquinho com todas as pedras. Meu, sério, eu tô enlouquecida. Olha essa coleção de pedras grudantes. Ó, aí ele tem as árvores. Eu tenho uma árvorezinha dessa, bem pequenininha. Olha essas caixinhas! Olha a quantidade de mensageiros dos ventos, gente. Olha aqui dentro da câmera. Ai, aqui o fundo da loja. Eu acho tão gostoso. Aqui é um riozinho. Olha que fácil! Aqui você espole a pedra por unidade. E aqui tem os colares de pedras. Lindo! Só que menina é por quilo. Então, né, tem que tomar cuidado com a pedra que você pega. Então, pessoal, nessa hora eu tive que tirar o áudio porque tinha música na loja e eu fiquei com medo do YouTube barrar. Mas essa loja, ela tem tudo pra jardim, pra área externa. Então, ela tem muitos tipos de fontes. Fontes de pedra, de bambu. Também tem muito mensageiros dos ventos. Tem esses CDs pra passarinho. Tem essência artificial, essência natural pra dar cheirinho na casa. Tem muito incenso também. Incensos mais naturais, daqueles mais baratinhos. Porta incenso de madeira, porta incenso de pedra. Ela também tem artigos religiosos pra quem gosta. Tem casinha pra passarinho. Tem alguma parte também no fundo da loja que é de utilidades pra casa, ralador. Enfim, gente, é uma loja que tem muita coisa misturada mesmo. A gente até fica meio perdida dentro dela, mas é bem bacana. Bem legal de visitar. Achei legal, gente, que aqui tem um banheiro público bem limpinho. E aí você contribui com o dinheirinho ali se você quiser. Mas aí ninguém passa perto. Essas latinhas tô apaixonada. Muito lindas. Olha essas de café. Nossa. Olha que lindo, gente. Olha todo o rosto aqui no antigo. Olha a gente lá. Olha que amor, gente. Vamos nessa parte aqui. Ai, eu não vi esse. Nossa, eu agradeço que o universo multiplica. Olha. Olha isso, mano. Muito lindas. Gente, tem de tudo mesmo nessa cidade. Olha aqui. A gente tá numa loja de personagens de filme. É, loja... Ai, loja geek, gente. Ela sabe o nome. Ai, meu Deus. Olha que fonte. Que linda. A gente põe cachaça, eu acho. Olha o mensageiro do vento gigante aí que você queria. Gente, sério. O cheiro dessa loja é uma delícia. Tem cheiro de incenso. Ai, meu Deus. Tem um monte de incensar ali. Gente, você tem noção? Gente, como é lindo esse lugar. Olha lá, ó. Ela tá doida por um mensageiro de bambu. Gente, que loja maravilhosa. Tô encantada. Meu Deus. Não lembro como que é. É por fora que passa, eu acho. Ah, tô fazendo um vídeo. Ai, que delícia, gente. Mais uma loja de decoração, gente. Olha que coisa mais linda esses elefantes. Tem velas também. Tem velas. Tem velas também. Olha que delas. Meu irmão achou alguma coisa ali de velas. Um milhão de velas. A menina tira Bom, gente, estamos indo embora Gravei algumas coisas lá pra vocês Nem sei o que foi que eu gravei São os cansaditas Muito cansaditas Porque é muita subida, descida, subida E... Muito o quê? É, muito subida e descida Ai, muito sol, calor Daí a máscara se fica carolhosa Mas é isso É muito legal aqui, muito gostoso E quando a gente chegar em casa A gente mostra o que a gente comprou As compras Então, meninas Chegamos em casa Finalmente, não acredito Pra ir demorou uma hora Pra voltar demorou muito menos Não sei por quê Nossa, demorou tipo 30 minutos 30 minutos Então, vocês viram aí É uma cidade muito turística É um monte de artesanato E coisas E coisas E esotéricas A menina é muita coisa A gente enlouqueceu A gente enlouqueceu E a gente vai mostrar pra vocês agora O que a gente comprou Peraí Biju, não tá dando, filha Fica aqui Ó, quietinha Bize, vem cá, Bize Você viu, viu? Vem cá Senta aqui do lado da mão Tá Então vamos lá A gente vai mostrando aqui O que a gente comprou aleatoriamente Porque acho que deve ter misturado Algumas coisas Mas enfim Bom, a primeira coisa que eu comprei Foi essa escova vegetal aqui Ela é de fibra de coco Espero que esteja dando pra vocês verem E ela é super ecológica, né? E ela foi R$13,50 Tem coisas que tem preço Tem coisas que não tem preço E eu tinha uma dessa daqui Que eu comprei, assim Há uns quatro anos atrás E eu uso pra limpar a minha pia Então vale muito a pena Ela dura bastante Aí eu comprei Esse mensageiro dos vens Espera aí Brizada Deixa aqui Muito lindo de bambuzinho Pra colocar na minha sacada Ele tem um som muito gostoso Espero que esteja dando aí pra ver E é isso Paguei R$28 R$28 Achei barato Porque aqui na minha cidade É R$60 um desse Pequenininho Então Achei que valeu muito a pena A outra coisa que eu comprei Foi esse espelhinho de lua Coisa mais linda Numa lojinha Que tinha assim Um milhão de budigangas A gente bateu o olho E viu esse espelhinho Minha irmã comprou um parecido também Que vai fazer assim o par R$90 Achei super baratinho Porque ele é muito bem feito O meu é esse aqui, ó Maravilhoso Perfeito Então a gente podia até Colocar na entrada de casa Assim Nossa, oi lua Agora Vou roubar meu espelho No caso Então vamos para a próxima coisa Deixa eu ver Eu não lembro mais O que tem nas embalagens Aí a outra coisa que eu comprei Foi essa luazinha aqui Que ela é de pôr essência Então você coloca água Com óleo essencial Ou essência aqui Coloca uma velinha E aí ela vai esquentar E vai sair o cheirinho E aí também vai aparecer aqui A luz, né? Da vela E esse aqui estava R$22 A mulher fez por R$19 Para mim Então Para mostrar Ela consegue desconto Desconto Aí eu comprei esses incensos aqui Deixa eu mostrar O que que é? É Esse daqui É de Massala Que eu não sei que cheiro tem Porque é tudo mesmo cheiro Não, não é É De maçala E esse é de mistura de lavandas Tá escrito oceano Muito bonito Deve ser cheiroso E outra coisa Uma dica Para quem for para lá É que você tem que olhar Todas as lojas Se você quer uma coisa específica Olhe todas as lojas Que você puder Tenha paciência Porque às vezes Está muito mais caro em uma loja E muito mais barato na outra Aí a outra coisa Que eu comprei Foi esse incensário Maravilhoso De... Ai, espero que você esteja focando Esse incensário de elefante Porque eu roubei o incensário Da minha irmã E não queria devolver Aí eu comprei um Para devolver o dela Comprei esse incensário E... Nossa Olha o cheiro Nossa Lá não dava para sentir Não, não dava Era muito cheiro Tem tanto incenso Que você não consegue sentir Aí eu comprei esse incenso orgânico De maçala Que são vários temperos Tipo, várias ervas juntas Aí eu comprei esse aqui orgânico Agora tuas Aí eu comprei esse elefante Para fazer a minha coleção de elefantes Que eu só tenho um por enquanto Muito lindo E é bom levar sacola retornável, né? Isso, é Minha irmã levou Uma coisa muito importante É que é bom levar sacola retornável Porque fica muito mais fácil De você colocar as coisas E não fica pegando sacolinha Toda hora Em todo lugar Então fica até mais fácil de levar A próxima coisa que eu comprei Foi esse pratinho aqui Para pôr as minhas pedras Porque eu tenho um vasinho Assim de pôr pedras Depois eu mostro para vocês Que fica tudo socado ali dentro Nem dá para você ver O que tem direito Então eu comprei esse pratinho E aí que está o negócio Minha irmã comprou um também Aí esse pratinho Em uma loja Estava R$45 E na outra loja Estava R$14 E R$20 E a mulher ainda fez desconto Seu por R$12 Ou seja Muito boazinha Pesquisamos Sim Ah, daí eu comprei também Uma Limitona Limitona Meu, é difícil Porque a gente tem os mesmos gostos Mesmo Quer comprar a mesma coisa Igual o pratinho Aí a gente tenta Comprar coisa assim Igual Só que diferente Entendeu? Para não ficar tudo muito igual Mas a gente tem os mesmos gostos Então é meio difícil Comprei numa loja Esse Mensageiro dos Ventos Para eu colocar na minha sacada também Porque eu tenho um aqui embaixo De pedra E eu queria um de bambuzinho E esse daqui Estava Tendo uma Coisa de amor Esse daí R$28 Ah, o meu estava R$28 Esse daí eu não sei Não, que era igual esse Que você viu lá Ah, é? Isso R$28 Era R$20 e pouco E eu paguei R$12 Nesse aqui Nossa, muito barato Porque eu procurei Então é isso A gente tem que procurar Eu também comprei Incensos Que um é de lavanda E esse aqui É de cascas e flores É... Cascas e flores aromáticas É bem gostoso Mas os orgânicos Não tem pra ninguém São os bem Bem mais aromáticos Aí eu também comprei Isso que não é muito Mano Tá faltando uma velha Ah, não tá de jeito Nossa Eu já ia voltar lá Eu vou pegar ela Aí eu comprei também Essas três velas aqui Que também foram baratinhas Foram R$12, R$5 Alguma coisa Porque eu gosto de fazer assim Como chama? Tem um nome isso? Volumetria? Volumetria, isso Volumetria Dá pra você ver com plantas Com velas Entendeu? Agora a gente vai pra Parte das pedras Porque é a primeira loja Que a gente foi Quando chegou lá É assim Encantadora Nossa Tem tudo de maravilhoso É uma loja encantada Tudo de pedra E é pedra, cristal Então é a loja que a gente passa mais tempo Quando a gente vai E como fazia muito tempo que a gente não ia Fazia anos que eu não ia pra lá Eu já quis aproveitar e comprar tudo que eu tava querendo comprar há muito tempo Porque assim, cidade que eu moro não tem nada Então a gente vai mostrar as nossas pedras agora Primeiro eu comprei esse pingueitinho de citrino E aí eu achei esse colarzinho de citrino bruto Eu achei muito, muito lindo E aí eu falei pra ela comprar E foi baratinho, porque foi R$8 É, foi bem baratinho Aí eu comprei essas pedras dos chakras Muito bonitas Elas são... Como é que chama quando não é lapidada? É bruta? É, pedras brutas Muito lindas Também comprei esse saquinho de pedras Porque eu não tinha Pra colocar no pratinho Que a gente mostrou, né? E aí vem várias pedras sortidas assim, né? Então tem de tudo Tipo um pêndulo de madeira Que a gente quer aprender a usar Aí eu comprei essa drusa de ametista Muito linda Eu comprei pequenininha assim Porque é meio carinha Eu comprei o cristal Uma ametista Cristal E um quartzo rosa Pra fazer um elixir E colocar essas pedrinhas, né? Obviamente que eu vou energizar antes Tudo mais o ritual Mas é isso, meu Você viu, né, gente? Toda ritualística ela Toda bruxona Então tá Aí o meu Eu comprei um pêndulo também Porque a gente, assim, né? A gente tem que comprar tudo igual Iguais, gêmeas Porque nós somos gêmeas Não, gente Não somos gêmeas Então já vai começar a teoria É, não somos Então eu comprei um pêndulo também pra mim Porque não dá pra usar o pêndulo da outra pessoa Ele tem que ter a sua energia Então eu tenho que ter o meu Ela tem que ter o dela E ele foi Quanto que ele foi? 25? Eu comprei também as pedras dos chakras Aí eu comprei o cristal Pra limpar a ametista também Comprei um olho de tigre E comprei uma amazonita Que é a do meu signo E aí a minha drusa de ametista Então é isso, gente Esse é o nosso passeio de hoje Fazer muitos anos que a gente não é em pedreira E a gente ficou muito emocionada Porque a gente ama essas coisas A gente ama esse lugar E lá tem de tudo Lá tem panela Tem muita cerâmica Tem muita coisa de cozinha É, sabe? Oi, tá com o seu olho aí? E é isso, gente Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E enviar pra alguém que possa gostar desse conteúdo E deixa aqui abaixo nos comentários O que vocês mais gostaram de ver aqui E peçam pra essa menina voltar mais nos vídeos Porque ela não quer voltar E tem que arrasar ela Sou tímida Tá bom? É tímida nada É mitigada Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau